Cara, procurador não trabalha com penal, não trabalha. O que tem é aquele pouquinho de coisa que a gente acaba encontrando quando tá trabalhando com outras matérias. Por exemplo, você tá na área tributária, aí de vez em quando vai ter uma representação penal de algum crime tributário que foi descoberto ali pela fiscalização e tal, sabe? Ou às vezes tem uma coisa envolvendo PAD, improbidade e tal, que ao mesmo tempo também é um tipo penal, sabe? Mas assim, é sempre essas coisas secundárias, coisa que tá ligada a outro assunto que a procuradoria tá trabalhando. Tem gente que não sabe, mas no passado a procuradoria fazia papel de defensoria pública. Aí tinha sentido, tá? Porque aí justamente, como alguns procuradores iam acabar fazendo esse papel de defensor público, aí atuava com muito penal. Mas hoje, atualmente, cara, são pouquíssimas as situações que um procurador ele precisa de conhecimento em penal e processo penal.